Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Bom dia a todos os que nos acompanham neste programa. E hoje vamos refletir ao iniciar o nosso dia a respeito da importância de sempre confiarmos em Deus nosso Senhor. A história de uma jovem mãe repleta de filhos e que passava muitas necessidades materiais. E após uma longa jornada de oração, ela decide ir até a rádio da cidade e lançar um apelo a todos aqueles de boa vontade que pudessem colaborar com a sua família. Um homem muito rico da cidade, ao ouvir, se compadeceu e chamou os seus empregados. Quando os empregados se apresentaram, ele disse, vão até o supermercado e façam uma compra generosa para esta senhora. Mas eu quero lhe pregar uma peça. Quando ela perguntar quem lhe envia este presente, tantas comidas, tantas coisas extraordinárias, vocês devem responder, foi o demônio quem enviou a você. Então, os empregados fizeram como o patrão havia ordenado. Só que eles estavam preocupados. Vamos ter que dizer, o demônio quem envia toda esta mercadoria. Chegaram na casa da senhora, descarregaram toda a compra e queriam cumprir a ordem do patrão. Só que a senhora não perguntava a eles quem havia entregado, quem havia dado este material. Então, eles tomaram a iniciativa de dizer à senhora, Senhora, a senhora não quer saber quem envia toda esta comida para a senhora e os seus filhos? E a senhora, muito confiante, com um leve sorriso nos lábios, respondeu, Então, é que eu confio em Deus e eu tenho a certeza de que Deus, quando manda, até o demônio obedece. Então, fica para nós esta lição, que ao longo do nosso dia tenhamos total confiança em Deus, porque tudo aquilo que recebemos, se for da vontade de Deus, até o demônio tem que se dobrar para obedecer a Deus, Nosso Senhor, e que Nossa Senhora da Confiança lhes dê um abençoado e um excelente dia. Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal,